E o Sindicato dos Bancários de Mato Grosso paralisou por uma hora o atendimento em oito agências bancárias na região central de Cuiabá nesta segunda-feira. A manifestação gerou imensas filas e pegou a população de surpresa. Quem chegou mais cedo ao banco teve que esperar um pouco mais pelo atendimento. A categoria busca reajuste salarial de 10,25% além da valorização do piso, mais segurança e melhores condições de trabalho.